Bautica, bal, bal, bota no meu amor, ao, 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 o meu coração bateu, tchiqui, tchua Oi, é, é, oi, é, oi Venho aqui avisar que o Monte está doente, ele está com trombose no braço E por isso ele não vai poder fazer live aqui no Youtube, mas ele irá continuar as lives no Instagram E a frequência de vídeos aqui no Youtube vai continuar mesmo, não vai mudar nada Todo dia é um vídeo pra vocês Apenas as lives que serão Feitas no Instagram É nóis! Ó, essa aqui é legal, bacana Isaac Davi Perguntou, né? Mano, dá umas dicas aí pra quem tá começando a fazer um estúdio No caso, deve ser um home studio, né? Eu vou dar dica pra quem tá começando a fazer home studio Porque estúdio já é uma coisa Muito além E cara, home studio é um bagulho muito da hora Sabe por quê? Você só precisa, ó Se você quer fazer um home studio e você tem pouco dinheiro O que é que eu recomendo? Geralmente o ambiente que a gente tá Por exemplo, se você vai captar sua voz Ou você vai fazer uma mixagem Com caixa de som e etc Velho, principalmente se você for captar a voz Estuda um pouquinho de acústica Não precisa ser muita coisa Não precisa ser um mestre em acústica, não Mas bota umas espumas no lugar certo Bota umas base straps, né? São espumas de quina Que eu chamo Que elas controlam mais o grave e tal Deixa o seu ambiente mais próximo do ideal Não precisa gastar rios de dinheiro Você no máximo Num tratamento acústicozinho Desse aí Bem básico Você vai gastar uns 100 reais, tá ligado? Porque não precisa você cobrir o seu quarto inteiro de espuma Isso aí é errado Beleza, rapaziada? Você acaba perdendo várias coisas aí Várias frequências interessantes Que talvez fossem interessantes pro seu local Beleza? A primeira dica é essa Você tornar um ambiente bacana E outra dica, mano Pra você ter um home studio bacana Cara, tenha um computador legal Se você não tiver dinheiro pra comprar um computador Usa o que você tem Não precisa super equipar a parada Faz o dinheiro com o que você tem, mano Dá pra fazer grana com o que você tem E juntar essa grana E você comprar o melhor Até aprimorar o que você já tem Beleza? Então, computador Não precisa ser o mais pica das galáxias Faz com o computador que você tem Que tá ao seu alcance Ah, Monte Cristo Tá ao meu alcance E eu comprar um computador novo Beleza Então vai lá e compra um computador novo Mas, cara Se não tá ao seu alcance, mano Não compra, beleza? Outra dica muito importante Que eu considero pra cacete, assim Muito importante Pra quem tem um home studio Que não tá querendo gastar muito dinheiro Mano, não fica procurando investir Em super caixas de som Muito caras Tipo da KRK Que são monitores de áudio Não fica querendo investir Nessas caixas de som, mano Tá ligado? Tipo Se você tem pouco dinheiro O que eu recomendo é você Comprar um fone bom Tá ligado? Por exemplo Um fone da Audio-Técnica Que é o próximo que eu vou adquirir Que é o AT-M40X Mais ou menos AT-H-M40X Mano, esse fone é incrível Tá ligado? E, velho Ele custa 400 reais De 400 a 600 reais Mais ou menos Enquanto um par de caixa de som Você vai gastar 2 mil reais Tá ligado? Então não vale a pena E eu sou quase um nômade Tá ligado? Eu tô direto Tô viajando Então Meu home studio é meio que imóvel Tanto que minhas coisas Não estão aqui, rapaziada Minhas coisas estão Em outra cidade Eu tô gravando De frente pra um guarda-roupa E mesmo assim Tá saindo bom Tá ligado? Porque eu conheço As técnicas O que é que eu tenho que fazer Pra isso sair bom Sacou? Então